e fala galerinha do canal tudo bem com vocês júlia sp com mais uma dica para o canal aí galerinha depois que vocês passaram da parte lá e fazer o cadastro vocês vão entrar nessa parte do pagamento tá galerinha já vão deixando seu like já vão se inscrevendo e para o final tem dica surpresa em fica até o final aí tá bom galerinha aí tem as formas de pagamento pics cartão daí tem um boleto paypal mercado pago que o cartão de crédito e débito banco do brasil santander no bank bradesco caixa então galerinha a minha conta de 202 foi para 187 pontos 65 reais aí teve 15 reais de desconto como assim julho não era 40 reais de desconto galerinha no final do vídeo vai tá a dica em não adianta pular para lá não já vão deixando aquele laicão já vão se inscrevendo aí para você que quer aprender mais que quer saber como eu efetuei essa compra eu vou deixar os vídeos aqui aqui no card aqui um vídeo que eu mostro como eu fiz essa compra dessas capinhas na xene tá pessoal aí ó agora eu vou pegar os cupons tá galerinha a dica tá aqui ó a dica tá aqui ó quando você é entrar no site vai ser gerados cupons para você e quando você for fazer o pagamento o cupom é gerado automaticamente ó mas daí galerinha vocês vão entrar nessa aba aí de desconto de cupons daí como eu gastei 200 reais e tinha esse cupom de 40 reais eu entrei lá e confirmei tá galerinha então você vai clicar ali em aplicar cupons e depois você seleciona mas porque julho foi selecionado o cupom de 15 a 15 reais porque é o seguinte galerinha o sistema ele gera esse cupom automaticamente tá mas daí você vê o valor que você gastou 100 150 e daí se tem cupons lá para ser gerado tá galerinha daí antes de você fechar o pagamento você coloca o cupom de desconto tá bom daí não importa se for no pics no cartão no paypal boleto aí você clica em continuar e comprar tá galerinha aí como eu vou pagar no pics daí você faz o pagamento e já é gerado na hora já cai na hora a confirmação tá galerinha se você gostou do vídeo de hoje já vão deixando seu like já vão se inscrevendo deixa aqui no comentário se 2022 você tá pensando em começar a trazer produtos da shane também tá galerinha e para você que ficou até o final tá aí a surpresa de tudo no vídeo anterior eu falei que cada capinha saiu para mim a 6 reais galerinha olha aí só 163 reais dividido por 27 unidades saiu 6 reais ponto 3 essa galerinha cada capinha saiu para gente é ó capinhas do iphone xr caipinha dos do iphone 12 do iphone 13 do iphone 13 pro do iphone 13 pro max então 27 unidades tá galerinha e agora a gente vamos aguardar aí para quando chegar essas capinhas aí a gente está fazendo aquele box top de verdade aqui no canal galerinha esse foi o vídeo tchau 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 um forte abraço fui